Olha, a Sociedade Goiânia de Pediatria alerta para o uso excessivo de telas. Deixa eu conversar, deixa eu chamar ela aqui agora já, Nayara Moura, porque é o seguinte, estamos no mês do janeiro branco, mês de conscientização da saúde mental, né, Nayara? Porque normalmente quando a gente fala de excesso de tela, há um risco que é a questão dos olhos, né, de comprometer a visão das crianças e tudo mais. Mas vai muito além disso, né? Porque a criança ficar ali, ó, só com a mente focada na tela, o prejuízo é maior, né? É, Manu, o conteúdo que tem também, né, ali naquele aparelho eletrônico, seja celular ou tablet, o que essa criança está vendo? O quanto isso vai afetar a cabecinha dessa criança? Eu trago aqui uma pesquisa, na verdade, feita pela Universidade do Ceará em parceria com a Universidade de Harvard, que aponta que 80, mais de 80% das crianças entre 4 e 5 anos usam as telas de forma excessiva. É um dado preocupante. Eu vou conversar agora com a pediatra, especialista em desenvolvimento infantil e membro também da Sociedade Goiana de Pediatria, a Ana Márcia Guimarães, para a gente conversar mais um pouquinho, inclusive orientar os pais, né, como evitar as alternativas. Já que a gente está no mês de férias, doutora, a gente sabe, né, que as crianças, elas são ativas, elas querem brincar e nem sempre os pais têm tempo para isso. E aí, acaba entregando o celular, entregando o tablet para a criança, mas tem que ter um alerta aí, é preocupante, né? É isso mesmo, Nayara, é preocupante porque o uso excessivo e não supervisionado de telas, ele vai, ele pode acarretar problemas, como a Manuela falou, tanto no físico das crianças, quanto no emocional, no psíquico, no mental. Então, as famílias precisam se preparar, porque prevenir é melhor do que remediar, né? Tempo, esse uso aí de telas é excessivamente, entre crianças de 4 e 5 anos, mais de 80% usam. Qual seria um tempo adequado para as crianças usarem a tela? Quando passa desse tempo que não é adequado, o que que isso acarreta na criança? Tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria, quanto a Academia Americana de Pediatria, ela estipula que até 2 anos as crianças devem ser, não devem ser expostas à tela, então, tempo zero, de acima de 2 até 5 anos, que é o pré-escolar, uma hora por dia de telas. E quando a gente fala tela, Nayara, a gente fala computador, tablet, televisão, todo esse tipo de exposição a mídias. Acima de 6 anos, que é a idade escolar, 2 horas de tela, isso é um pouco variável, porque as escolas, elas usam muito essa tecnologia, então, às vezes, as famílias ficam, precisam estender um pouco, mas sempre supervisionado e evitar também o período noturno, 2 horas antes de dormir, para que não comprometa a saúde, a higiene do sono. Pois é, doutora, outra, né, que a gente vê que é muito preocupante, estamos vendo ali nas imagens, dois irmãos brincando, na verdade, não estão brincando, né, poderiam estar brincando, mas estão no celular, o outro está jogando e está ainda assistindo televisão, ou seja, uma variedade de telas. Tem gente, tem criança que come assistindo, né, seja o tablet, o celular ou até mesmo a televisão. Isso também a criança não consegue nem identificar o que ela está comendo ali, né? Exatamente, além do aumento da obesidade, do sedentarismo, e a gente viu na imagem que são crianças pequenas, né, que poderiam estar brincando, correndo ao ar livre, naquela brincadeira criativa, melhorando o controle de impulso, a emoção, a socialização, a linguagem, todo esse desenvolvimento infantil, ele pode ser afetado. Oi, Manu. Doutora, desculpa interromper, obrigada desde já pela participação aqui conosco. Esses assuntos, a gente fica um pouco preocupado com isso, porque tudo que diz respeito ao futuro das nossas crianças, a gente fica sempre muito preocupado. Eu tenho duas em casa, de 6 anos e de 1 ano e 8 meses. Então, assim, são idades que se vê alguma coisinha brilhando na mão da gente, já quer pegar, né? Mesmo a pequenininha. Quando a gente fala de tela e fala de telefone, tablet e televisão, se for para escolher entre um e outro, ah, eu vou liberar um período em casa para assistir, é melhor liberar a televisão, por exemplo, por não estar tão pertinho, ou por, às vezes, a gente conseguir vigiar melhor o conteúdo? Nesse sentido de você conseguir vigiar melhor o conteúdo e estar ali num ambiente, às vezes, íntimo, familiar, como assistindo um filme, comendo pipoca, conversando um com o outro, trocando ideia, nesse sentido, é mais, é menos prejudicial, sim. Tá, porque o problema do tablet e do telefone do excesso de tela é justamente, claro, além da criança ficar dependendo do conteúdo, né, que pode ser um conteúdo que deixa a criança agressiva e tudo, é o fato de não haver a socialização, né? Sim, o isolamento, o vício da internet também, porque aquela exposição contínua, aquele estímulo digital pode levar ao CID-11, a Organização Mundial de Saúde, hoje em dia tem o transtorno chamado vício de internet, que tem sintomas parecidos com vício de outras substâncias. Imagina só, né, Nayara, nós que temos filhos pequenos em casa, né? E aí a gente sabe que, às vezes, acaba recorrendo, deixa o telefone um pouquinho, eu admito isso, deixo várias vezes para conseguir fazer uma coisa ou outra, e a gente pensar que está expondo os nossos filhos a esses vícios, e são vícios que, é um vício que existe, né? Porque nós adultos, né, doutora, nós adultos, quando pegamos o telefone ali, às vezes, começa a deslizar pela rede social, a hora que você vê, você acha que passaram 10 minutos, passou uma hora. É, exatamente, os adultos também precisam vigiar o próprio comportamento, mesmo para ser um exemplo, né, para os filhos. Exemplo arrasta, né? Tá certo, doutora, muito obrigada, viu, pelas explicações. Manu, é o que você falou, a doutora falou, dá muito mais trabalho, né, a gente acabar lendo o livro, brincando com as crianças, a gente chega cansado do trabalho, mas é tão prazeroso, no fim das contas, todo mundo vai ganhar, a gente por ter uma relação mais íntima ali com os filhos, e os filhos, sair um pouquinho da tela e brincar com os pais. Tem coisa melhor, né, Manu? Sem dúvida alguma. Obrigada, Nayara, pela participação, obrigada, doutora Ana Márcia, também.